Eliana Record da foto fofíssima da filha bebê, muita emoção rever este momento, Goiás News, notícias, sem mais delongas, em dia de TBT na rede social, apresentadora resgatou registro com Manuela de quando fizeram campanha para doação de leite a filha de Eliana, 47, encantou em mais uma aparição. Nesta quinta-feira, 27, apresentadora do SBT entrou no clima de TBT da rede social e recordou uma foto de quando Manuela, 3, ainda era bebê. Com herdeira no colo, a loira surgiu radiante no registro, utilizado para um propósito muito especial. Campanha de TBT é mais fofinha que eu e a Manuela fizemos para incentivar a doação de leite materno em 2018, contou ela. Eliana ainda disse que foi reconhecida com a ação. Com esta ação social ganhamos o prêmio Marketing Best 2019. Muita emoção rever este momento, falou. Nos últimos dias, a famosa chamou atenção em sua rede social ao fazer o foto de seu louco do dia na piscina de sua mansão. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.